E aí, galera, tudo bem? Aqui, Moto Crosser Zero. Primeiras impressões dela aí. Uma moto confortável. Tem um bom torque, uma boa saída. Por enquanto, a única coisa que me incomodou um pouco foi não ter um suporte central aqui. Ter só esse pezinho lateral. E ele fica muito rente ao pezinho aqui de trás do carona. E isso eu achei bastante cômodo. De resto, é isso. Ela veio legal, veio macia. Tá aí. Crosser modelo 2018. Bonitona. Acabei de tirar da concessionária. É isso aí.